Verão alta recentemente e sete seguem internados Para prevenir incêndios, o Estado começou hoje uma força-tarefa de fiscalização ostensiva que segue até o fim de setembro O número de registros de incêndios este ano já está em 17 mil Quase o mesmo número contabilizado durante todo o ano de 2020 Sol forte e calor, só de olhar para a paisagem Dá para perceber que a vegetação sofre com as altas temperaturas, mesmo quando não há fogo Mas os incêndios estão pipocando pelo Estado A fauna e a flora são os primeiros a serem prejudicados Mas a vida humana também pode ficar na linha do fogo, quando as chamas surgem de repente As medidas anunciadas pela força-tarefa incluem policiamento ostensivo nos parques estaduais Investimento em equipamentos e a punição de pessoas responsáveis por dar início aos incêndios florestais Nós colocamos aeronaves, sem falar das aeronaves do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar Do Estudo Estadual de Floresta e da SEMAD e da Polícia Civil que são empregados Além disso, a gente faz a contratação de brigadistas temporários nesse período Que nesse ano somam 252 brigadistas, mais 115 para atuação na bacia do São Francisco e na bacia do Doce A grande preocupação das autoridades é com o período de seca, considerado crítico no Estado A projeção é de que seja maior nos últimos 90 anos, o que repercute diretamente na propagação de incêndios em mata Somente neste ano, até agora, quatro pessoas já perderam a vida em função destes incêndios A máxima histórica anual de incêndio em vegetação, o Corpo de Bombeiros atendeu 20 mil ocorrências Nós estamos entrando no período mais crítico e nós já estamos com 17 mil atendimentos Segundo a Força Tarefa, apenas no Parque Estadual da Serra do Rolamoça já houve 55 combates às chamas neste ano O motivo da gente ter essa ação conjunta com a sociedade, porque esse recurso poderia estar sendo empregado em educação Em segurança pública e nós usamos ele todos os anos para combate a incêndios florestais Que volta a dizer, 95 a 98% são causados por ações humanas A pena prevista para o crime, quando doloso, é de reclusão de 2 a 4 anos e multa Se é culposo esse delito, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano Obrigado! Obrigado! Obrigado!